Fala, galera! Como é que vocês estão? Eu tô aqui pra falar com você que vai fazer o concurso da Polícia Federal, mas tá morrendo de medo de contabilidade. Então eu vou te ensinar como perder o medo de contabilidade. E eu não vou aqui só dar algumas dicas meio coach, psicólogo, não, não é isso. Eu vou realmente falar coisas práticas que vão te ajudar a superar esse medo da contabilidade. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser só alegria. Olha só, eu acho que a primeira coisa, uma coisa bem fundamental, é a gente entender de onde vem esse medo da contabilidade. Eu acho que a primeira coisa que muita gente associa é o medo de matemática. Aquela pessoa que às vezes não teve uma experiência tão legal com matemática no período escolar, muitas vezes carrega um trauma e tudo que tem número já começa a pensar cara, isso aqui não é pra mim, isso aqui eu não consigo, eu não vou me desenvolver bem nessa matéria. Mas cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu quero que você saiba que contabilidade não é uma ciência exata, é uma ciência social aplicada. O que você vai usar de matemática na contabilidade, sobretudo para a prova da Polícia Federal, é somar, subtrair, dividir, multiplicar no máximo, sabe? Então tá muito relacionado à lógica da contabilidade de débito e crédito, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá muito mais relacionado com isso do que com qualquer outro cálculo que seja muito difícil, muito complexo, não tem nada a ver. Então fica tranquilo, segura as pontas. Se você teve uma base ruim em matemática, se você não gosta dessa disciplina, calma, contabilidade é uma coisa, matemática é outra coisa. Respira fundo e continua que vai dar tudo certo. Não tenha medo, não é matemática. Beleza? A segunda coisa é que às vezes a pessoa teve algum tipo de contato com a contabilidade, seja na graduação ou algum curso que fez e se assustou. Talvez não teve um professor que tenha a qualidade dos professores aqui, do direção, que tenha assim uma didática fora da curva. Então, modéstia à parte, não somos qualquer professor. E assim, eu acho que a experiência passada, às vezes que você teve com contabilidade que pode não ter sido legal, calma, rasga esse papel, rasga essa memória, e toca o barco aí porque aqui vai ser completamente diferente. Beleza? E também tem outra coisa que é a crença de que é uma disciplina difícil. Ah, mas é uma disciplina difícil, eu não vou conseguir. Cara, nada a ver. Para a Polícia Federal, vocês vão ver, eu vou falar aqui mais para frente, que realmente é uma parte mais básica de contabilidade, né? A gente pegando o histórico aí dos últimos concursos, não é nada difícil, ok? E a gente precisa entender que somos capazes de aprender qualquer coisa. Então, relaxa, vem comigo, vamos continuar, que eu vou te convencer a não ter medo de contabilidade, acreditar que você vai dar conta de aprender essa disciplina e ter um resultado bacana aí nessa prova da Polícia Federal que está por vir. Olha só, algumas constatações, né? O número de questões de contabilidade, considerando os últimos concursos da PF, é um número considerável, né? Dificilmente dá para você chegar e falar, ah, não vou fazer as questões de contabilidade. É muita questão, precisa deixar em branco, ou para você chutar, entende? Então, você precisa saber essa disciplina, encarar essa realidade e bora para cima. E olha só, como eu falei, o nível das questões da Polícia Federal, também considerando esse histórico aí dos últimos concursos, é um nível tranquilo, é um nível tranquilo. Não compara nem um pouco com aqueles concursos que caem contabilidade pesada, tipos físicos, alguns concursos aí para analista, especialista da área contábil também. Não compara, não tem nada a ver. É um nível realmente mais básico, mais tranquilo. Então, se você fizer o dever de casa certinho, se você implementar essas coisas que eu vou te falar aqui para frente, vai ser sucesso. Fique tranquilo, beleza? Então, olha só, essa ideia de que, ah, eu não vou fazer as questões de contabilidade, sai dessa, encara, é melhor. Ah, mas eu conheço gente que passou sem fazer nenhuma questão de contabilidade. É verdade, mas são minorias, sabe? A quantidade de gente que passa na PF sem fazer nada de contabilidade é realmente, assim, um número bem pequeno de pessoas. A maioria estuda contabilidade porque não dá para você desperdiçar esse número grande de questões. Salvo engano, na última prova, a gente teve 13 questões aí de contabilidade. Então, é muita coisa para você deixar em branco. Encara, fica tranquilo e vem comigo. Aí, olha só, o que você precisa saber agora de ir falando de coisas práticas da contabilidade? O que você precisa saber para aprender contabilidade? O que você vai ter que desenvolver? Como aprender a contabilidade? A primeira coisa é você entender a lógica de débito, de crédito, conhecer as contas, conhecer como é que funciona, né? Os ativos, os passivos, o patrimônio líquido, o que é isso? Tudo isso talvez seja uma novidade para você. E talvez leve um tempinho também para você assimilar essas ideias. Mas é normal, é tranquilo, é uma coisa nova. Você precisa entender de que tudo que é novo, às vezes vai levar um tempinho para você entender. Mas assim que você compreender essa lógica do débito e crédito, se familiarizar, certo, com as contas aí, as coisas vão fluir de um jeito que você não tem ideia. Você vai fazer contabilidade com os pés nas costas. Então vai ser uma coisa assim, tranquilaça. Beleza? E ó, eu vou dar um exemplo de uma professora que eu gosto muito, a Barbara Oakley. Ela escreveu um livro famoso pra caramba, nesse ramo aí de aprendizagem, que chama Aprendendo a Aprender. E ela dá o próprio exemplo dela. Ela veio de uma formação totalmente voltada para a área de letras. Ela aprendeu, se eu não me engano, russo, e trabalhou para o exército americano por um bom tempo. E aí, em dado momento que ela saiu do exército, ela resolveu estudar engenharia. Sendo que ela sempre foi uma aluna que não curtiu muito matemática. Até por isso mesmo ela escolheu letras, era uma coisa que ela tinha muito mais afinidade. Mas ela, em determinado momento, já mais velha, resolveu fazer engenharia. Teve um pouquinho de dificuldade no começo, mas ela foi vendo que era possível. E ela conseguiu se formar em engenharia. Não só isso. Ela conseguiu ir aprendendo a aprender. E aí ela hoje ensina, né, aos estudantes aí de todo mundo, sobre essas questões de aprendizagem. E o que ela fala é justamente isso, cara. Ela dando o próprio exemplo. Eu não gostava de matemática. Eu me formei em engenharia. Um dos cursos que mais se usa matemática. Então, isso é tranquilo. É possível. Basta você se dedicar. Basta você acreditar. E seguir, né, essas coisas que eu vou estar falando aqui pra você. Pra você conseguir realmente acimilar a matéria e ter um bom resultado aí dentro da disciplina de contabilidade no concurso da Polícia Federal. Olha só. Então, essa primeira ideia parece meio básico, parece meio, né, assim, coach de meia tigela, mas não é. Você precisa acreditar que é possível aprender qualquer coisa. Esse bloqueio de eu não vou aprender contabilidade precisa sair da sua cabeça agora. Sério mesmo. Você precisa estar determinado. Cara, eu vou encarar, eu vou aprender e é isso aí. E olha, quando a gente começa a aprender coisas que antes a gente achava que era impossível, que era muito difícil, isso nos dá munição pra aprender outras ainda mais complexas, ainda mais difíceis. Então, a contabilidade, ela pode ser um divisor de águas na sua vida. Se hoje você tem dificuldade e acha que não vai aprender, se você superar isso, você vai conseguir aprender qualquer outra coisa. Então, acredita, vai pra cima, sabe? Não fica com essa ideia de ah, mas eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Não. Esquece, vai pra cima e aprende contabilidade. Olha só. Outra coisa, como eu falei, você precisa entender que o time de contabilidade do direção não é qualquer time. São professores que têm muita experiência na área, que têm uma formação top, que têm uma experiência com concursos de anos. Então, olha, acredita no time. Com certeza, a gente é muito diferente do que qualquer outra aula de contabilidade que você já teve na sua vida. Muito provavelmente, você vai sentir a diferença, você vai ver, cara, realmente, eu já estudei isso lá atrás, é muito diferente. Ou se você nunca estudou, você vai ter uma facilidade, porque a gente tem didática, a gente sabe o conteúdo, a gente sabe como as bancas cobram o conteúdo. Então, confia. Você precisa dar esse voto de confiança também pro direção e ir na nossa onda, porque a gente sabe o que você precisa aprender pra conseguir um bom resultado aí em contabilidade no concurso da Polícia Federal. Beleza. Aí, olha só. É importante também você entender como o seu cérebro funciona quando você está estudando qualquer disciplina. E eu queria falar rapidinho, não vai dar tempo de eu me alongar aqui, mas só pra você entender, que existe, basicamente, existem dois modos de o seu cérebro funcionar, o modo focado e o modo difuso. O modo focado, você está ali estudando, concentradão e tal. Só que, às vezes, não sei se você já parou pra pensar nisso, pra reparar nisso, às vezes, aquele conteúdo, depois de você muito se insistir, ele não está entrando na sua mente. Você não está conseguindo absorver aquilo da melhor forma. Você está ali naquele modo focado e o negócio não vai, você não assimila, e aí bate o desespero. Muitas vezes bate o desespero. Meu Deus, eu não consigo entender isso. Eu não vou conseguir assimilar esse conteúdo. Caramba, calma. Vai fazer outra coisa. Vai dar uma corrida, vai tomar um banho, vai fazer outra coisa. Por quê? Porque aí, muitas vezes, a gente precisa que o cérebro funcione em outro modo, que a Bárbara Oakley chama de modo difuso, que é um modo... Exemplo, não sei se isso já aconteceu com você, mas quantas vezes eu, fazendo uma coisa nada a ver, eu resolvo um problema do trabalho, eu resolvo um problema da faculdade, do mestrado, de algum outro lugar, que antes eu não estava conseguindo resolver. Então, quando eu fui fazer uma tarefa nada a ver com aquilo, uma tarefa light, uma tarefa em que minha mente estava já em outra, em outro esquema, não estava focada naquilo ali, ela entrou no modo difuso, aí você consegue assimilar aquilo ali. Portanto, às vezes, o que você precisa é só dar um tempinho. Se não veio o insight no mesmo dia, deixa para o dia seguinte, calma, relaxa. Se é uma coisa que não está entrando na sua cabeça naquele momento, espera, tenta de novo, vai fazer outras atividades, entende? Porque isso é muito comum de acontecer. Então, e claro, às vezes você está nesse gás aí de concurso, não tem como simplesmente parar a matéria e dar uma corridinha naquele instante. Mas vai estudar às vezes outra disciplina, vai fazer outra coisa, espera o momento e depois você tenta novamente. Isso é muito importante, sobretudo para disciplinas que você está aprendendo pela primeira vez e que talvez sejam um pouco complexas no seu modo de ver. Uma coisa diferente de tudo que você já estudou, é algo que foge da lógica tradicional, de repente você vem de um background, por exemplo, de direito ou algum outro curso que não é muito voltado para, com conhecimentos como de contabilidade, então você pode estranhar de início, mas respeite essa forma do seu cérebro atuar. Então, se o negócio está bugando, se não está dando muito certo, vai fazer outra coisa e confia que realmente esse lance do modo focado e modo difuso, ele funciona. Às vezes não está indo no modo focado, deixa o cérebro no modo difuso, vai fazer outra coisa e que daí essa disciplina, às vezes, essas conexões neurais, elas vão acontecer de uma outra forma e você em algum momento vai assimilar. Pode acreditar, nossa cabeça funciona desse jeito. Então, outra coisa, cuidado com a ilusão de que você compreendeu bem o conteúdo, compreendeu bem a matéria, sem que você tenha testado o suficiente, sem que você tenha treinado, se certificado, praticado o suficiente. A gente, às vezes, vê uma videoaula, assiste uma videoaula e fala, ah, eu entendi. Só que, muitas vezes, é uma lógica completamente diferente do que a gente está acostumado, é um conteúdo diferente. Então, se você nunca viu contabilidade antes ou se viu poucas vezes, de repente, você assiste uma videoaula e fala, ah, eu entendi isso aqui. Mas você não coloca na prática, não se certifica de que realmente compreendeu, assimilou e está voando naquilo ali. Cara, a chance de dar ruim é muito grande. A chance de você não ter compreendido o conteúdo de uma forma, assim, verdadeira, ela existe, ela é muito grande. Então, cuidado, cuidado com isso. Como é que você faz para realmente evitar que esse tipo de coisa aconteça? Você simplesmente vai praticar muito, vai fazer muito exercício, vai resolver muita questão. se até agora você não sacou que ser aprovado em concurso público significa fazer muitas questões, cara, essa é a hora de entender que isso é uma verdade absoluta, é preciso praticar e muito. E nessas disciplinas, como eu estou falando, que você está vendo pela primeira vez, não caia nessa ilusão de que, ah, compreendi, tranquilo, mata no peito aqui, pode deixar comigo, é tranquilo, eu aprendi e você não está se certificando daquilo, não caia nessa. Faça muito exercício, faça muitos exercícios. Olha só, outra coisa, e aí eu acho que isso também tem uma relevância assim, fantástica para quem está estudando. Aprecie a sua evolução, isso está conectado um pouquinho com o que eu falei ali atrás, sobre você praticar, sobre você fazer simulados, fazer questões, se certificar, se está aprendendo mesmo. Então, controlar essa evolução, ver quanto você está acertando, poxa, fiz um simulado, estava acertando tantos por cento, agora eu estou acertando um pouco mais, comemore essa evolução, veja essa evolução, se certifique, primeiro, faça esse acompanhamento e comemore, aprecie essa sua evolução, porque isso vai te dar motivação para continuar a jornada na contabilidade. Então, vamos pensar lá, que você começou a estudar contabilidade, começou a aprender sobre débito, sobre crédito, aquilo tudo era muito confuso para você. As primeiras questões, você não estava entendendo o que você estava errando, por que a questão era certa, você marcou errada, por que era alternativa B, você marcou a C, você não estava entendendo nada. O tempo foi passando, você foi pegando a manha, você foi conseguindo entender o porquê das coisas. E aí, agora você já estava começando a acertar. Às vezes, as questões mais complexas, ainda não, mas aquelas bem facinhas, você já está começando a acertar. E aí, você nem observa isso, você nem aprecia isso daí, não, você precisa acompanhar a sua evolução e falar, caraca, beleza, eu estou com dificuldade ainda nessa parte aqui, mas olha só aquela parte lá do começo, que eu não sabia nada, que eu tinha uma dificuldade gigantesca, e agora o negócio está fluindo. Já parou para pensar nisso? A gente muitas vezes esquece de apreciar até onde a gente já chegou, sabe? E isso é muito relevante nos estudos, essa sensação de, caraca, avancei, cara, avancei, ainda falta, mas eu já avancei bastante. A gente precisa cultivar isso, e não é diferente para o concurso da Polícia Federal, especificamente, quando a gente está falando de contabilidade. Você precisa ir apreciando essas evoluções que você vai tendo. Ah, esse conteúdo aqui, tá beleza, isso aqui eu já aprendi, beleza, agora fiz um simulado, já tirei uma nota bem melhor que eu tinha tirado antes, e por aí vai. Tendo dito isso, eu só tenho a falar para você que, cara, faz a sua parte, acredita, confia no time do Direção também, sabe? e coloca tudo isso que eu falei em prática. Coloca isso em prática, faz muita questão, aprecia a sua evolução, e vai dar tudo certo, beleza? Vejo você lá, nomeado nesse concurso aí da Polícia Federal que está por vir. Grande abraço!